Fala, operador! Então, seguinte, diariamente me perguntam sobre meta diária, quanto de meta que eu tenho que ter e tudo mais. Então, o que eu posso falar pra vocês? A meta diária, você faz as contas vezes 20 dias, tá? Porque a bolsa, ela trabalha de segunda a sexta, tem um feriado ou outro, então faz a conta sempre em cima de 20 dias, tá? Tá, mas eu quero ganhar 2 mil reais por mês, eu vou chegar lá já, tá? Mas você tem que lembrar antes disso que nem todo dia você vai bater tua meta. Tem dia que você vai sair no zero a zero, tem dia que você vai perder um pouco de dinheiro, tá? E tem um dia que você vai ter a tua perda máxima. Então, como que eu faço o cálculo? Você tem que somar tudo isso. Então, o que eu recomendo? Você pega a tua meta mensal e divide por 8, tá? Então, vamos lá, pra 2 mil reais, quanto teria que fazer de meta por dia? 250 reais. Beleza? Faz o teste aí, depois você me conta.